Os números aqui falam em 50 mortos. Provavelmente esse número vai crescer a cada minuto. Mais do que isso, tem três feridos para cada morte, ou seja, é uma carnificina. Aí há uma discussão em andamento, que é quem é que consegue parar Israel. Ninguém está conseguindo parar Israel. O Conselho de Segurança, qualquer resolução será vetada pelos Estados Unidos. Então, a ONU torna-se impotente ante ao que Israel está fazendo. É chamado no direito internacional Estado párea, ou Estado bandido, que é praticamente a mesma coisa. Cresce no mundo a indignação com Israel, até o presidente da França, Emmanuel Macron, que é um subimperialista. Ele é subordinado aos Estados Unidos, mas ele também pratica o imperialismo francês em colônias na África, ex-colônias, etc. Agora mesmo, na Nova Caledônia, nós vamos trazer esse assunto a qualquer momento, é uma possessão francesa lá no Pacífico e está em rebelião. E ele não aceita a independência. Bem, então, o Macron está indignado. O chefe, o diplomata-chefe da política externa da União Europeia, o Borrell, que é aquele diplomata que eu já falei várias vezes, falei mal dele, né? Ele só fala em guerra. Neste caso, ele também está indignado. Bom, ao passo que cresce a indignação no mundo e chefes de Estados até alinhados com o sionismo e com o imperialismo, ao mesmo tempo, cresce um clamor pelo rompimento de relações diplomáticas com o Estado sionista, racista, supremacista de Israel. Aí fica a pergunta que fará o Brasil do presidente Lula. O presidente Lula, que nos primeiros dias do massacre, foi excepcional, deu declarações duras e contundentes, né? Condenando, usou o termo comparado com o holocausto. Holocausto é exatamente o que Israel está fazendo com os palestinos na faixa de Gaza. Essas imagens que nós estamos vendo, volto a dizer, são as que são possíveis de serem divulgadas. Eu recebi dezenas de imagens de pessoas, tochas humanas, assim, né? Mas aí, qualquer canal que passar isso, o YouTube derruba imediatamente. Então, é uma situação... Agora, como é que eu analiso e interpreto isso que está acontecendo? É a resposta de Israel à decisão de sexta-feira da Corte Internacional de Justiça.